Oi gente, eu sou o Gabriel e sejam em torno de muito bem-vindo ao Short Flix. Mas que merda, mal chega na casa sua avó já tá comendo, porra! Eita! Tu não tem casa pra comer não, não! Fala e não aprende, meu Deus! Ih, mano, isso daí é pior que uma porta! Não bate no meu netinho perto de mim! Mal criada! Coisa ruim! Eu falei pra não relar a mão nela! Tirou do meu descanso, tava tão quentinho onde eu tava! Oh, meu Deus! E ela não só pra atormentar meu anjinho, não é ordinária! Tem uma bovinha de aia aí, fi? Não! Duas horas depois... O que que tá acontecendo nesse vídeo? Porra, meu! Garota, me mata! Por que que tem pessoas se golpeando? Ei, mocinho, por acaso você viu um pé de maçã por aqui? Ah, não tá, tudo bem! Beleza! E uma cobra que fala? Não! Não? Ah, não, tudo bem, obrigada! Será que sou o único que vai conectar isso com o Jardim do Eden ou algo assim? Mas, enfim, quem sou eu pra tentar desvendar ou descobrir esse short? Era um abraço! Não entro com! Não entro!